Fala pessoal, Rodrigo aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo Enfim, grudadão, vamos fazer uma análise aqui do jogo, tá? Grêmio Aymoré, onde o nosso tricolor gaúcho venceu por 2x1 Mas, cara, venceu e de novo não convenceu, tá? Na minha opinião não convenceu Então, bora lá pegar uns pontos Vamos analisar, vamos falar junto Caso eu esqueça de alguma coisa Ou eu não vejo alguma coisa que vocês viram Põe nos comentários e vamos debater sobre, tá? Primeiro tempo Cara, o primeiro tempo foi horroroso Não é real o jogo Na minha visão o jogo não foi bom, entendeu? Mas o primeiro tempo foi horroroso O Grêmio começou bem, tá? Começou criando com o Hildo, com o Benítez Principalmente o Benítez, cara O pouco de criação que o Grêmio teve no jogo Saiu dos pés do Benítez, tá? O Benítez é um cara que pode nos ajudar muito ainda Muito, muito, entendeu? É um baita do meio, entendeu? Só que assim como todo mundo, o Benítez cansa O segundo tempo deu pra ver que ele cansou um pouco Mas, cara Ele deu carrinho Ele correu Ele procurou jogo Ele procurou armar Entendeu? Então o Benítez foi o cara desse jogo Pra mim, craque Melhor do jogo Melhor jogador desse jogo Assim, ó Falando da escalação Eu gostei da escalação Eu achei ideal Dar tempo de jogo pro Fernando Henrique Pro próprio Benítez Pro Tchurin Pro Nicolas Que a gente não tinha visto muito dele ainda Novo zagueiro agora, né? O Gustavo Marins Que na minha opinião Ele foi bem Só que ele tomou dois cartões juvenil, né? Um por uma briga ali Que, cara Não precisava, entendeu? E outro por um carrinho Que ele deu no meio campo Se não me engano Acho que foi no meio campo Que ele deu o carrinho Cara, não precisava daquele carrinho, entendeu? Não precisava Tomou dois amarelos Expulso Mas, cara Tudo serve como aprendizado, entendeu? Pra mim a partida dele Tirando esses dois cartões Foi boa Não foi uma partida ruim Não foi uma partida segura Eu acho que dá pra gente lapidar Dá pro Grêmio ir lapidando E ele se tornar um baile do zagueiro, entendeu? O potencial ele tem Aí É com ele, entendeu? O resto Então, assim, ó O Tchurin Eu vi muita gente Tá criticando um pouco O Tchurin no Twitter Só que, cara Agora Vocês Fala uma bola Que o Tchurin Chegou no Tchurin Não tem? Segundo tempo agora Quando o Diego Souza entrou Uma bola Que chegou com o Diego Souza Não tem O time tem pouca armação Entendeu? O time do Grêmio É uma lentidão Pra sair com a bola Que a primeira vez Que a gente chegou com a bola rápida Que a gente tocou a bola rápido A gente fez o gol Passe de Benítez Cruzamento do Lucas Olha só Cruzamento do Nicolas Gol do Vida Sante Segundo gol Mesma coisa Esse passe do Benítez Foi espetacular Passe do Benítez O Nicolas teve chance De parar Respirar Tomar um café E botar na área Botou na área Gol do Rodrigues Outra coisa que também Eu não entendi Deu certo Por causa do gol Mas no segundo tempo A maioria dos ataques Estava acontecendo pela direita O gol Inclusive que o Grêmio tomou Foi pela direita Rodrigues de lateral direito Pra quê? Não tem porquê Tem o Orejuela Põe o Orejuela No banco Põe o Sarará Que improvisa também De lateral O Sarará Joga lá Mas não tem porquê O Rodrigues na lateral Tem o cara É zagueiro Não tem Não vai ter o mesmo pique A mesma velocidade A mesma intensidade No lateral Não põe Não improvisa nisso Não improvisa Eu acho que não dá certo Rodrigues na lateral direita Eu não sei se vai dar certo não Eu não confio Eu não confio Então bora lá O Benítez pra mim É craque do jogo O Vilaçante É um cara Que mano Eu não entendo o Vilaçante Fez o gol Fez Mas cara O Vilaçante Ele tá aparecendo Um pouco no jogo Ele não tá bem Oficialmente E ele não tá bem Oficialmente O Vilaçante Que joga pela seleção paraguaia Não é o mesmo Que joga pelo Grêmio Entendeu Um pouco disso Pode ser o técnico Um pouco disso Pode ser como Ele está sendo utilizado Qual a função tática Que tá passando pra ele Mas cara O Vilaçante Da seleção paraguaia É o mesmo O Vilaçante Que joga no Grêmio Não é Se fosse Era titular Absoluto do Grêmio Fernando Henrique Cara pra mim Esse meio do campo Foi perfeito Perfeito Não é a questão Escalar Escalar o bem Eu queria ter visto Esses três juntos Mas não deu certo Não deu Pode ser falta De entrosamento Pode Mas nesse meu jogo Pra mim não deu certo Fernando Henrique É um cara que Mano Pra mim é um baita Um jogador Dá pro Grêmio Lapidando O Fernando Henrique Ele é um cara Que tem um passo Em profundidade De bom Os lançamentos dele Normalmente são Efetivos Nesse jogo Não foi Eu vi ele Dando os três lançamentos Errados Mas pra mim São De vez em quando Nesse jogo Não deu Mas Outros jogos Que eu vi dele Os lançamentos dele Foram bem efetivos Ok Mas Fernando Henrique Foi outro Que nesse jogo Mostrou pouco Entendeu Deixou a desejar Eu esperava mais dele Nesse jogo Os ponta Os ponta O Hildo Na minha opinião Foi bem Eu não tiraria ele No primeiro tempo Eu deixarei ele Eu terei tirado O Gabriel Silva O Gabriel Silva Tava aparecendo No mesmo jogo Tava errando passe Entendeu O Hildo Tava ajudando O Benítez A criar Então eu não Tiraria o Hildo Eu tiraria o Gabriel Só se fosse pra tirar Alguém Entendeu O Ferreirinho Entrou Tentou fazer o dele Tudo mais Mas fica difícil Eu vi o Ferreirinho Muitas vezes Sem ninguém Pra encostar nele Pra receber o passe Ele pegava a bola Vinha três marcadores E tentava passar Depois ali Pensava alguém Encostar nele Pra receber a bola Entendeu O Nicolas O Nicolas Ele tava fazendo Feijão com arroz Entendeu Ele não tava bem Mas não tava mal Ele tava fazendo o dele Entendeu Pra mim já me serve Pra mim já me serve E ele não errando Ele fazendo o dele Já me serve Só que aí vem Esses dois cruzamentos Dele Entendeu Cara Ele cruzou Muito bem Cara Pra mim o lateral Que sabe cruzar Já tem que estar Na equipe Entendeu Essa é toda Esse cruzamento Muito bom Tá Os dois Os dois Basicamente igual Passou no pé Dos dois Que pra mim Foram os melhores Benítez E o Nicolas E tava fazendo Feijãozinho Dele Feijão com arroz Dele Sereninho Aí vem os dois Cruzamentos Que pra mim Foram excelentes Entendeu Excelente O Benítez Nas duas vezes Achou ele Achou ele Não foi Um passe fácil Do Benítez Não Ele achou Um em profundidade Outro lançamento Que ele deu Foi espetacular Entendeu Então Assim ó O Breno O Breno O Breno tem que treinar Mais Mais Pé Porque cara O Breno Foi muito mal Com o pé Hoje Eu não senti O Breno Da seleção olímpica Entendeu Eu senti Um Breno inexperiente Um Breno Que não É Precisa de uma experiência Mas enfim Vocês me entenderam Eu senti um Breno Assustado Hoje Entendeu Aquele lance O último lance Agora do jogo Também se eu não me engano Ele foi sair na bola Ele ficou Assim Demorou Demorou O goleiro não pode demorar Pra sair Ou sai ou não sai A gente decide Entendeu O Breno Eu senti uma insegurança Nele hoje Nesse jogo Entendeu Mas é um Bate no goleiro O Grêmio não pode Deixar o Breno De lado Não pode deixar o Breno Nem o Chapecó De goleiro Eu acho que é o que A gente está bem mais servido Entendeu Então Eu acho que é basicamente Isso Tá grusada Que é Que eu tenho pra falar Pra vocês Eu não gostei do jogo Eu achei um jogo Bem fraco Eu achei um jogo Lento E eu achei um jogo Com pouca armação Do Grêmio Armação do time Só passava Um espécie do Benítez Isso não pode acontecer Entendeu Na minha visão A gente não pode depender De um jogador Só pra armar o jogo Entendeu Grêmio de 2016 Michael Lua Douglas Todo mundo armava o jogo Agora Só o Benítez Armando Vai ficar difícil E o Benítez É um só O Benítez Descansa Ok Eu ainda quero ver O Benítez E o Campas Jogando junto Pra ver como Como vai ser Mas seja A história Por outro vídeo Tá Então a minha análise É essa Pra mim o melhor Em campo Foi o Benítez Hoje Entendeu Botar um segundo Melhor Nicolas Tá Essa foi a minha análise Espero que vocês tenham gostado Caso tenha esquecido Alguma coisa Vocês podem botar Uns comentários aí Pra gente analisar E conversar Debater junto E eu acho que é isso Curizada Acho que não tô esquecendo Nada Espero não ter esquecido Nada Então É isso Então tá Curizada Muito obrigado Pra quem assistiu Se você não é inscrito Se inscreve no canal Deixa o like Que me ajuda bastante Dá mais motivação Pra mim continuar em frente E tamo junto Curizada Até o próximo vídeo Valeu Rodrigo Machado Tamo junto E é nóis Tchau